todo mundo tem uma coisinha que irrita ou várias coisinhas hoje nós vamos falar sobre isso coisas que nos irritam ou pelo menos que irritam a mim estou me sentindo diabólicamente diabólica Olá pessoas cheirosas tudo bem com vocês comigo tá tudo legal comigo tá tudo joinha como eu falei no início do vídeo todos nós temos coisinhas que nos irritam que nos aborrecem eu tenho 2375 não tá brincando a brincar não chega tanto assim mas tem algumas coisas que realmente me irritam e acredito que irritam vocês também e é sobre elas que nós vamos falar hoje agora se você não quer me ver muito irritado deixe seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos então lá a primeira coisa que me irrita são aquelas pessoas que precisam tocar em tudo certo pessoas cheirosas já viram aquelas pessoas que quando estão no museu ou até mesmo na sua casa viu um quadro novo um objeto novo tem que ficar colocando a mão ali sabe eu acho isso hiper irritante não será que não você sabe que a gente pode ver com os olhos sem tocar um objeto de arte ou não ou o que quer que seja não foi feito para ficar sendo tocado toda vez que uma pessoa quer vê-lo basta simplesmente olhar então a primeira coisinha que me irrita são pessoas que olham com os dedos sem falar que elas conversam fica cutucando você nossa que ele me dá um ódio outra coisa que me irrita muito é infelizmente está bastante comum nos dias de hoje pessoas que não falam as três palavrinhas mágicas por favor com licença e obrigado isto eu acho altamente irritante já repararam que uma vez você está num supermercado olhando um produto a pessoa passa na sua frente ou então quando quer passar simplesmente para tipo assim saia coisa e tal gente custa falar por favor com licença ou então obrigado após receber um serviço isso me irrita profundamente talvez até mais do que as pessoas que vem com as mãos lá tocando nas coisas não usar essas três palavrinhas mágicas eu acho o fim da picada irritante como também a terceira coisa que me irrita é pessoas que prometem e não cumprem alguma coisa eu acho isso chatíssimo não importa se você prometeu de sair com a pessoa não importa se você prometeu um livro ou prometeu um jantar compra a menos claro essa semana mesmo eu tive que cancelar um jantar me aconteceu um imprevisto mas como eu falei a menos que aconteça um imprevisto mas mesmo assim dê uma justificativa à pessoa e mude a data coisa que eu vou fazer vou mudar a data desse jantar mais para frente agora prometer algo e não cumprir como que as pessoas podem fazer isso? bem político brasileiro né quarta coisinha que me irrita muito todo mundo sabe que hoje em dia se a gente pode economizar devemos economizar em todas as situações mas fazer uma ligação importante via WhatsApp ou então ficar mandando mensagens é demais pessoas cheirosas eu acho muito chato se você tem que falar com a pessoa você tem que falar com uma ligação boa uma conexão boa e não ficar escrevendo coisa e tal custa será que a pessoa vai ficar mais pobre se escrever ou aliás se ligar e falar diretamente com a pessoa é até mais rápido e sobra e deixa melhor dizendo menos entendidos ligação por WhatsApp para chamadas importantes não dá irritante a quinta coisinha que me irrita bastante são aquelas pessoas que contam uma história geralmente acontecida com elas uma briga uma desavença e ficam revivendo os fatos a maneira como falam gesticulando falando alto acontece comigo eu tenho pessoas que tem essa mania de contar as histórias que viveram as desavenças que viveram e quem está passando perto acha que a pessoa está brigando comigo sabe é horrível isso você pode muito bem contar assim tipo uma desavença com fulano desentendimento com ciclano e é mas sabe sempre a gesticular coisa e tal ou então gritar como você estava gritando na hora do seu do seu infortúnio então pessoas para não me irritar conte as suas histórias de maneira normal não precisa recriar recriar a gente deixa pro teatro estou ficando irritado sexta irritação atrasos odeio atrasos tudo bem São Paulo é uma cidade totalmente imprevista eu acho que olha sendo bonzinho até meia hora devido ao caos do trânsito de São Paulo a gente consegue entender agora mais do que isso pessoas cheirosas eu já cansei de ficar esperando três horas uma vez até que eu coloquei um basta porque ali palhaçada tem limite atrasos dez minutos meia hora ok mais do que isso já é falta de consideração saia mais cedo planeje o seu percurso dê uma agenda a coisa para um horário dê para você geralmente uma duas horas de antecedência não se tratando de São Paulo como eu falei aqui a coisa é caótica na questão do trânsito agora atrasos me irritam por demais sétima coisa que eu tenho vontade de pegar o rostinho da pessoa e esfregar no chão quem joga lixo no chão pela janela do carro fora da cesta do lixo latinha de bebida oi você joga lixo no meio da sua sala se você joga né se você é assim tudo bem mas é altamente irritante pessoas que jogam lixo no chão poxa vida eu já ouvi de uma pessoa tipo assim ah mas se eu não sujar o limpador não vai ganhar ganha sim porque apesar da gente tomar cuidado e não jogar as coisas no chão sempre tem muito lixo que o vento derruba animais derrubam coisa e tal então vamos ser civilizados não vamos jogar lixo no chão da pessoa cheirosa tenho certeza que isso irrita a mim e irrita você também uó para a pessoa que faz isso oitava coisa que me irrita muito oito pessoas que compram sabidamente produtos piratas ou usam utiliza de serviços escusos como você pessoa cheirosa se você utiliza esse tipo de serviço acredito que não porque se você é meu seguidor você é do bem como que a pessoa que utiliza compra produtos piratas ou utiliza de serviços escusos pode olhar para a cara dos nossos políticos que fazem falcatruas e dizer eu sou melhor do que você de forma alguma você não tem como fazer isso admito meia culpa agora já comprei já baixei músicas por sites assim piratas que eu não pagava até um dia que eu olhei e falei que eu tô fazendo eu estou me igualando me arrependo mortalmente disso não fiz mais inclusive toda vez que eu ouvi aquela música me irritava o que que eu fiz eu juro eu apaguei aquela música e comprei a versão porque aquilo começou a me irritar é como eu disse como eu posso olhar para o rosto de um político corrupto e dizer eu sou melhor que você inclusive tem um site de compras famosíssimo por aí que se você compra filmes vem filme com pirateado filme é descopiado coisa e tal como é que eles admitem isso se a pirataria é crime você compra alguma coisa sabidamente pirateada gente isso é irritante nona irritação de claudio sox quem acaba de fazer amor quem acaba de transar e corre para o banheiro para tomar banho nossa isso é altamente irritante você não precisa ficar lá horas e horas ou então dormir suado não você não precisa fazer isso mas dá um tempinho né fica ali um pouquinho nem que você não tá aguentando mais mas tá com vontade de ir embora sabe aquele efeito pizza Romeu não aguenta mais joga o resto fora ou então põe na geladeira dá um tempinho pessoas cheirosas acabar de fazer amor e correr para o banheiro para tomar banho eu acho até meio desespeitoso parece que você tá achando que a pessoa estava suja a pessoa não é muito higiênica eu acho isso irritante décima atitude das pessoas que me irritam bastante pessoas que não pegam a sujeirinha do seu cachorro após ele fazer o número 2 nas ruas isto eu acho indesculpável imagina todos todo mundo aqui ainda mais aqui em São Paulo que tem muito cachorro se todo mundo largar a sujeira dos seus animaizinhos pelo chão como que isso vai ficar? custa você sair ali com uma sacolinha plástica não quer usar sacolinha plástica porque tá achando que ela não é nada ecológica leva uma sacola de papel de uma compra que você fez alguma coisa leva um papel higiênico pegue coisa e tal papel toalha joga naquela sacolinha e depois jogue fora eu acho muito chato pessoas que não pegam a sujeirinha dos seus animais depois o próprio cachorro pode pisar na sujeira de outros lá e contrair doenças isto é muito chato então pessoa cheirosa se você tem cachorro pega a sujeirinha do seu totó e vamos manter as ruas mais limpas décima primeira coisinha que me irrita bastante pessoas que falam alto demais se você está num transporte público em algum lugar público eu não preciso saber da história de quem está do meu lado converse normalmente converse baixo converse num tom que somente as pessoas que estão interagindo com você conseguem ouvir os demais não precisam ouvir a sua história do mesmo jeito que demais pessoas não precisam ouvir as suas músicas sabe? você tem que ter um pouco de consciência para com os outros não é porque você acha aquela música linda, maravilhosa e legal que você vai ouvir essa música linda, maravilhosa e legal vamos ter um pouco de consciência e não irritar os outros ou com a nossa fala muito alto ou com a nossa música muito alto é uma questão de civilidade, não é pessoas cheirosas? isto é irritante falar alto demais ou então ouvir músicas alto demais que podem atrapalhar os outros é irritante décima segunda coisa que é bastante irritante a minha pessoa pessoas curiosas demais eu acho muito pra cabeça pessoas que ficam perguntando coisas íntimas da sua vida não importa se sejam amigos, se sejam parentes quem quer que seja pra você ter uma ideia todo mundo sabe que eu tenho a Maria, o meu xoxô eu passei com ela, todo mundo falou coisa e tal e todo mundo já vem gente mais uma vez perguntar nossa, quanto você pagou nesse cachorro? cacete, não importa a conta que eu paguei vai que eu ganhei, vai que eu roubei certo? vai que sei lá que ela apareceu na minha porta, foi doada não importa porque que as pessoas tem que colocar o preço nas coisas? mas isso é outra história agora, pessoas muito curiosas acabam se tornando inconvenientes e eu acho isso irritante uuuu décima terceira coisa que me irrita bastante nossa como tem coisa que me irrita né pessoas cheirosas nossa cara, se vocês são assim também deixa aqui nos comentários o que irrita vocês? vírus como esse? mas vamos lá décima terceira coisa que me irrita bastante pessoas que emprestam coisas suas e não devolvem eu acho isso, além de irritante, triste porque a psicologia diz que você só esquece de alguma coisa de alguém se essa pessoa de quem você emprestou o item não é importante para você se a pessoa é importante para você você não vai esquecer algo que emprestou dela já aconteceu comigo de eu emprestar uma fita de DVD minha não pirata e depois a pessoa não devolvia tudo aí eu pedi novamente a fita eu falei, você já assistiu o filme? devolva coisa e tal blá 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 aí a pessoa diz simplesmente ah, tá guardada lá em casa eu falo assim, então me devolva mas tá guardada na minha casa você quer pra quê? pra guardar na sua? eu falei, claro que eu quero guardar na minha é a minha casa olha o absurdo o produto é meu certo? e ainda tem que dar satisfação isso porque eu quero o objeto que é meu e além do mais se você empresta alguma coisa pra uma pessoa e a pessoa demora pra devolver pode ter certeza vai cair no esquecimento já perdi alguns itens porque emprestei e foi para o além isto é irritante décimo quarto item que me irrita pessoas que julgam pela aparência ou porque a pessoa é negra ou porque a pessoa é oriental ou porque a pessoa é judia ou baixo, gordo certo? eu mesmo já fui apontado por ter tatuagens por estar de cabelo azul por usar piercings ou seja isto daqui é a casca não importa o que está aqui dentro o que importa é o que a pessoa tem não importa o que está aqui fora nossa senhora e o que importa é o que a pessoa tem por dentro julgar pela aparência de alguém é algo extremamente irritante para mim conheça a pessoa primeiro e depois julgue o caráter não a aparência aliás julgar também não é direito nosso né quem somos nós para julgar alguém e a décima quinta coisa que me irrita bastante é você encontra uma pessoa você está saindo você troca telefone aí a pessoa pergunta qual operadora inclusive já falei disso uma outra vez até me criticaram nos comentários mas tudo bem eu acho muito chato você ficar perguntando qual é a operadora da pessoa torno a voltar lá na primeira coisa eu sei que hoje em dia a gente tem que economizar em todos os sentidos mas você está conhecendo a pessoa pela primeira vez sabe você vai morrer e fazer uma ligaçãozinha se for uma operadora de celular que não é mesmo a sua isso é irritante então conselho conselhinho se você encontrar alguém na balada no bar no que quer que seja não pergunte logo de cara qual operadora espera um pouquinho mais certo então pessoas cheirosas essas foram 15 coisinhas que irritam a mim Cláudio Socks por falar nisso todas as minhas redes sociais são Cláudio Socks me sigam lá e compartilhem esse vídeo se inscrevam no canal como eu já falei para eu não ficar irritado com vocês ok pessoas até o próximo vídeo beijo na alma tchau 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 tchau